Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e a gente veio aqui para a casa de Dona Silda de novo aqui no Recife, veio entregar as plantinhas e olha aqui as plantinhas entregues para Dona Silda e vou mostrar novamente, vou começar aqui pela essa parte aqui só de folhagens tem alguns cactos aqui, como o cacto que está maravilhoso, que é o cacto rabo de gato coisa mais linda, os rabos de macaco, que estão belíssimos e grandão olha aqui uns ripsales, olha que lindo esse ripsales e já mostrei essa coleção, mas vou mostrar novamente para vocês verem como é que está olha só essa samambaia, que coisa mais linda, aqui embaixo de um sombrite e apanha só um pouquinho de sol, então meia sombra olha esse tamanho dessa begonha, ela gosta de coisas muito assim, tudo grande e olha o tanto de rabo de macaco que ela tem aqui olha que coisa linda, muitas folhagens quero mostrar para vocês também que eu não tinha visto ainda esse cacto aqui, ele coloca uma florzinha olha a florzinha dele, que coisa mais fofinha, já fechou não foca? não foca? não foca olha só, quem viu essas flores de cera roia olha o tamanho já mostrei também, e olha a florzinha essa é da rosinha deixa eu ver se foca, focou? focou, olha que coisa mais linda e ela falou que essa daqui é da florzinha amarela olha o tamanho, olha o tamanho do meu dedo ela é enorme, ela bota umas florzinhas enorme e amarela digam que não é uma perfeição olha essa coisa mais linda, esse é uma trandescante olha o tamanho desse chifre de veado que enorme, enorme aqui olha só aquele filodendro que eu tenho lá também, dele olha só o tamanho do dela olha só o tamanho é enorme, quase chegando no chão é enorme, olha ela tem a pectantos olha essa outra roia aqui, que é aquela branquinha essa aqui, está enraizada aqui tipo um paredãozinho e se a gente for mostrar um pouquinho, o vídeo dá muito grandão então já vão deixando seu like mandando beijo deixando o comentário aí pra ela o que vocês estão achando da coleção dela deixem seu like porque ela merece essas plantinhas vocês vão dizer se merecem então olha que linda essa essa monstera maravilhosa e olha só que coisa mais linda esse carro de mão aqui cheio dessa monstera muito linda não é a perfeição, gente e olha que eu ganhei mudinhas vou colocar lá no meu escritóriozinho e olha só essa jiboia chegando no chão deixa eu baixar aqui um pouquinho olha só o tamanho dessas plantas lindonas é uma colecionadora mesmo olha essa aqui, essa outra jiboia e olha o tamanho de uma caqueira de cacto cianinha que ela tem aqui olha o tamanho que maravilhoso muito lindo, muito lindo então olha esse alfinete é tudo grandão tudo lindo aqui maravilhoso e vamos para as rosas do deserto olha, encontrei um sapo aqui esse eu tenho coragem de tocar então vamos olha que cada bacia linda aqui de suculenta olha que coisa mais linda o tanto de pálida que ela tem tudo isso aqui é pálida olha o tanto de pálida é lindo, né gente olha as portulacárias dela que coisa maravilhosa olha essas aqui olha a florzinha de rosa do deserto olha esse fico silirata aqui como está enorme e aqui, ó muitas rosinhas do deserto olha essas aqui passando ali um avião uma azulada aqui olha a da branca é uma flor bem maior essa aqui é a branquinha simples olha que caldex maravilhoso olha se não é perfeição esses caldex coleção ela ama rosas do deserto ela ama todo esse tipo de planta mas olha só que coleção linda de rosas do deserto nessa parte aqui é suculentas olha colher de prata colher de cobre portulacária olha que coisa mais linda olha como enche e cresce essa bromelatilânsia lindona lindona olha tudo suculenta aqui, ó suculentas cactos olha que linda e está ali minha irmã está ela dona Cilda está ali também olha essa lindona é muito linda olha essas suculentas como elas crescem olha o tamanho dessa ó bem maior que minha mão bem grandona olha só muito grande as black olha que linda essa daqui, ó maravilhosa a coia bem cheia e grandona aqui mais, ó aqui é os cactos uma paixão de cactos olha como está lindo esse cacto esse aqui é o assento de sogra aqui, ó para as sogras sentarem um pouquinho aqui é brincadeira, gente olha só que lindo essa coroa de frade olha a florzinha dela nos presenteou, né com essas florzinhas gente, está muito linda uma bacia cheia de huérnias huérnias diferentes cactos cacto palito de fósforo e olha só que coisa mais linda essas eufóbia cristata não é maravilhoso olha só esse cacto eu tenho um pequenininho desse e espero que ele fique assim logo olha como fica enorme grandão, grandão olha essa mamilária como ela forma uma colônia essas mamilárias gostam de formar essas colônias eu amei esse daqui esse vermelhinho eu não sou muito fã de cacto eu gosto mais das suculentas das flor do rosa deserto mas olha que paixão esse aqui o espinho é bem vermelhinho já esse aqui é um espinho amarelinho é muito lindo muito lindo olha esse olha esse aqui o feroz cacto olha ele maior olha o tanto de coroa de frades olha outra aqui que deu uma florzinha olha que lindo olha que linda essa outra aqui também não está com flor ainda mas está maravilhosa olha só que coisa mais linda essa rabo de sereia ela tem vários rabos de sereia ali ó ó cactos a natureza faz e sua beleza nos encanta é verdade muito lindo muito lindo olha que linda essa florzinha olha outra florzinha engraçado esse aqui ó que ele fica tipo um xadrezinho né olha só a fórbia que variegata que coisa mais linda e um show aqui de de beleza pra vocês olha só o tapete peça olha como ele é enorme quando a gente vê ele está bem menor mas olha só o tamanho dele já está enorme enorme ele lindo 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 olha esse daquele que dona siverina tem que coisa mais linda perfeito né é muito lindo vou pedir aqui pra minha irmã segurar pra mim tirar uma foto com ele pra colocar de capa porque é muito lindo ela tem dois olha esse aqui parece um aloe muito lindo e essa parte aqui também ainda é rosa do deserto e algumas acho que é o fóbia olha que linda olha essa está sem folha e sem flor como é agora né que é o tempo de dormência delas mas elas ficam assim mas ela dá muita flor e é isso aí gente espero que vocês tenham gostado Deus abençoe grandemente cada um de vocês e vou finalizar com essa linda florzinha aqui da coroa de frade deixem seu like comenta compartilha se inscrevam dá uma passadinha lá no meu instagram joseflor4 e olha que cacto monstro beijos beijos e até o próximo vídeo tchau tchau